Fala galera, boa tarde, Manu aqui na área, começando aqui mais um vídeo pra vocês aí do canal Vida de Motoko E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, olha como tá o clima aqui ó Hoje tá um clima maravilhoso, tá chovendo, agora tá um pouco mublada Aí logo cedo, choveu bastante aqui hoje, graças a Deus E tá assim esse climazinho, fresquinho, friozinho E de vez em quando não é chuvinha, acompanha aí o vídeo Cuida, cuida, vamos embora pra mais uma entrega Chama Tchau 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 Nesse clima assim, galera, de chuva Tá aqui, é, chuva escando Tá bem legal pra fazer as entregas Hoje foi um dia top, top, teve aquele calorão E aí 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 E aí